Brebe, quando você começou, já existia a figura do Arnaldo Sassar Coelho, na comentária de abertagem? Ou ainda não tinha? Então, na verdade, assim, na TV Globo, juntos praticamente. O Arnaldo veio pra TV Globo em 89, eu entrei na TV Globo em 88 pra trabalhar em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Quando eu vim pra narrar, foi no ano que começou o Arnaldo, em 89. Aí o Arnaldo fez a conta. Mas aí, desde então, sempre que você fez transmissão, tinha alguém de abertagem ali. É, porque aí veio o Arnaldo, depois veio o Wright. Aí passou a ser em todo jogo. E a Globo meio que definiu esse padrão e tal, e agora eles acabaram com isso, eles finalizaram a central da Pinto. Como é que é isso? Você acha que é hoje pra fazer 100 comentários de abertagem, com a abertagem ficando cada vez mais complicada, né? Então, eu tô fazendo os jogos aí da Copa do Brasil, lá no Prime, e não tem comentário de abertagem. Em determinado momento, chegou você a pensar, ó, talvez tenha. Eu acho... Eu sei que muita gente entende que é uma figura dispensável numa transmissão, né? Muita gente. Eu acho que é legal ter. Acho que você tem que ter uma medida boa de uso. Não precisa usar pra dizer que foi lateral, né? Pra dizer que foi escanteio. Só se não foi escanteio e saiu o gol. Eu acho que a gente, talvez nós mesmos, os narradores, a gente tenha usado demais. Pra qualquer coisa. Porque assim, tem falta que você não precisa perguntar pra ele se é pra cartão amarelo. Claro que é. Né? Tem bola que você vê que o cara não fez nada. Não foi falta. Ele não precisa dizer que não foi falta. Agora, pra ser mais didático, pra... Às vezes... Eu acho sempre muito legal o ex-jogador ou o ex-árbitro, ele contar pra você, que tá em casa, como é aquilo no campo. Quando você vive uma situação daquela no campo. Porque isso eu não posso falar. Né? Eu não posso falar como é que o técnico se comporta na primeira rodada ou na última do campeonato. Na final ou no... Né? Isso eles podem. Como o juiz... Porra, isso aí... E eu fazia muito isso. Vem cá, não dá pra ver? Ele fala... Não dá pra ver. Essa hora o juiz não vê. Se alguém não ajudar, ele não vê. Não é que ele não quis marcar. Ele não viu. Né? Mas pra muita gente, os caras defendem. Os caras são corporativos. Isso aí. Mas eu acho que é legal ter. Acho que é legal ter. Lá, acabou, assim. Parece que agora participa de programa, né? É, só os programas agora. E acho que se tiver uma crise num jogo, o cara liga. Porque tem coisa que é duro de você saber mesmo. Por exemplo, tem impedimento de tiro de meta? Eu não sei se tem mais. Porque não tinha e depois... Então, você tá vendo? Hoje em dia. Então, não. Eu acho que não tem. Acho que quando você bate tiro de meta, não tem impedimento. Mas não tenho certeza. Mas então, se acontece isso, de um cara bater um tiro de meta e o Bandeira dá um impedimento, você tem que ir... Bandeira não. Hoje é o VAR que dá impedimento. Bandeira tá lá só pra desligar lateral ou não? Pra que lado que é lateral. Ele tá lá, ele avisa que ele acha que tá impedimento. Ele tá lá, né? No final, ele só tá lá. Não, os caras têm acertado até os bandeiras, assim. Mas assim, eu acho que é legal ter, entendeu? Pra esclarecer coisa que a gente, às vezes, não sabe mesmo. Mas porque é conversa viada que a gente sabe tudo, né? Não. Nenhum de nós, né? E assim, a gente vê que toda hora a comissão lá de não sei o que, lá dos europeus, muda as regras. Exato. E aí uma parada que pra gente era muito óbvio que era um negócio que sempre foi de um jeito, vira outro e ninguém sabe mais o que faz. O negócio do pênalti com a mão é isso aí. É, sim. Hoje você não sabe direito. Puta, mas isso é pênalti ou não? Pô, mas semana passada foi. Hoje não é? Exatamente. Exato, loucura, né? E não é que semana passada foi e hoje não é porque mudou a regra. É porque o juiz entende de outro jeito. É. O cara é... É o total da interpretação. Eu posso botar a mão aqui e você achar que eu tô abrindo o espaço. Ele pode achar só que eu tô apoiando o braço. É, exato.